My name is blurry, face and I care what you think My name is blurry, face and I care what you think Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E mano, hoje eu estou aqui de novo no Fortnite, mano Por quê? Porque eu tô muito viciado nesse game, velho Sério, eu sei que não teve um bom view aqui no canal, mano Mas até vocês se acostumarem vai ser assim, mano Lembrando, tá, velho? Lembrando, galera, que eu não vou esquecer o H111, tá? Sempre que der eu vou fazer um vídeozinho de H111 O problema é que o estado do game se encontra muito, mas muito ruim, velho Mas beleza, estamos caindo aqui num lugarzinho que eu não sei, mano Acho que é a cidade dos tomates Só sei porque eu olhei no mapa agora Vamos ver se a gente consegue encontrar gente, mano Na verdade eu caí aqui na fazendinha porque eu vi um cara caindo Mas eu apenas vi um cara, mano Vamos ver se a gente consegue achar ele Já temos duas doze aqui Pera aí que deu uma travada aqui Beleza Tava sentindo a sensibilidade muito lenta, tá ligado? Mas beleza Vamos agora atrás do cara, mano Vamos ver se a gente consegue encontrar ele Porque, mano, eu já lutei esse lugar todinho aqui E não achei o cara, velho Só nos restos ele tá aqui dentro dessa casa, velho Não é possível Mas demorou muito Tá aqui, mano Tô escutando a zoada dele E eu não tô conseguindo construir, mas beleza Acho que ele tá aqui embaixo de mim, velho Beleza, papai Esse aí foi sem saber de nada Mas beleza, vamos lá Estamos aqui nas terras anárquicas Mano, 47 caras vivos E nós só matamos um, velho Porque a gente caiu num lugar bem afastado Por quê? Porque eu quero trazer vitória pro canal, mano Vou melhor andar aos poucos, tá ligado? Opa, eu tô vendo um cavalinho aqui, mano Eu já peguei esse cavalinho uma vez Quando eu joguei duo com um amigo meu, mano Mas eu acho Que eu me lembro desse cavalinho aqui Ele dá madeira, tá ligado? Então vamos ver se a gente consegue Pegar a madeira desse cavalinho Mano, eu nunca Consigo Pegar Fechar esse negócio de primeira, velho As minhas paredes sempre vai pra muito longe, mano Eu não sei porquê, velho Mas beleza Pegamos um monte Ah, não só dá madeira não Dá um monte de coisa Pegamos aqui colete pra Ficar 100%, né, mano Que tipo? 100%? É 100%, né, papai? Então Opa, essa formazinha já de boa, mano Pegamos Opa, poçãozinha Não foi? Não vai? Como assim, mano? Acho que tá bugado, velho Ah, mano, desiste Vamos pra rampinha mesmo E vamos atrás dos caras Deixa eu pegar só esse coletezinho aqui Galera, já rodei o mapa todinho Não consigo encontrar ninguém, velho Só tem 22 caras Eu não sei se eu consigo Matar pelo menos 5 caras, mano Já tô de saco cheio, mano De tanto andar nesse game, velho Já abrirei a safe Já fui pro meio da safe Nada, mano Agora conseguimos encontrar um airdrop ali Dando sopa Vamos ver se tem cara por ali, mano Tem 10 caras vivos E eu só tenho Uma Fucking kill, mano Uma fucking kill Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, velho Sério Se eu ganhar essa partida Eu não sei se eu vou postar esse vídeo Por quê? Porque, mano Os caras fazendo Mais de 15 kills aí Aí você vem no canal do Lex Pra assistir Duas kills, mano Mas o que vale É O aprendizado, mano Vamos pegar aqui Opa, escutei uma zoada de tiro, mano Vamos pegar só aqui essa sniper E vamos pra cima, mano Mano, por aqui não tem nada Deixa eu só ir pra safe Beleza Fiquei com medo de Perder dano, mano Aí fui botar uma paredinha aqui Mas não deu certo, não Opa, tô escutando zoada de sniper Vamos já Que ele tá aqui pra cima, mano Eu tô escutando zoada de cara Aqui pra cima, velho Beleza Vamos ver se a gente consegue achar ele, mano Tô muito nervoso Eu preciso pelo menos matar dois caras, né, velho Jesus, mano Deixa eu dar uma olhadinha por aqui Não tô vendo ninguém Agora eu tô vendo O cara passou correndo lá embaixo, mano Deixa eu ver se a gente consegue Acertar tiro nele Cadê ele, velho? Achei Tô vendo Nem Que susto Que susto, mano Eu vi esse cara agora Meu Deus Como aquele tiro de sniper Não pegou nesse cara, velho E pra completar A gente tomou um susto Danado, mano Desse cara que tava aqui pertinho da gente O Zé Moitinha, mano Que chama, né Deixa eu só vir aqui pro outro lado Pra tentar pegar a visão do cara Porque o cara já sabe Que eu tô desse lado, mano Mano Como aquele tiro de sniper Não pegou, velho Eu tô tentando jogar de duas pumps, mano Porque a galera no comentário Falou aí que tá muito boa Jogar de duas pumps A princípio Matei um já, mano Vamos ver se a gente consegue Matar mais cara de pump, velho Ai, tomei tiro Achei Errei Mano, eu tô um pouco Eu tô um pouco lagado, velho Não pegou Como assim, velho? Não, sério Vou ruxar nele Não Agora pegou Mano, como aquele fucking tiro não pegou Eu acho que eu tô muito pingado, velho Sério Eu tô muito pingado Eu não sei onde é que faz pra ver o ping, mano Se alguém souber Comenta aqui nos comentários, tá Pra ver se eu consigo Aprender a ver o ping Porque eu tô me sentindo muito pesado Nesse game, velho Beleza, cara Já matamos três caras E tô vendo uma casinha ali, mano Será que tem cara por ali, velho? A mão já começa a tremer, né, velho Eu me lembro que eu ficava assim Quando eu comecei A ganhar no H111, mano Sempre que eu ficava na final A minha mão já tremi igual a vara verde, mano Deixa eu só tentar ruxar aqui Mano, eu não tô conseguindo botar duas fucking madeiras, mano Eu tenho muito de luta aqui Mas acho que o cara não tá aqui mais Eu não tô conseguindo colocar duas madeiras Já viu, cara? Acabou de descer Vamos lá atrás dele Porque a gente precisa pelo menos matar Esses dois caras que tão vivos, né, velho Pra se a gente quiser ganhar Com um kill razoável Não digo bom Razoável, mano Ferrou O cara vem me ruxar Agora ferrou, velho Mano, eu não tô conseguindo fazer Nossa, não, sério Tem alguma coisa errada Ai Ah, morre, velho Morre Que essa é a melhor arma do jogo, filho Essa é a melhor arma do jogo, mano É a pampona, mano É a pampona, velho Já comecei a gostar dessa arma, hein, velho Agora consegui fazer essa portinha, mano Já comecei a gostar dessa arma Sério, mano É um tiro só, cara Quando você acerta Ela é muito deliciosa, mano Sério Não pego mais aquela doze lá do cabo vermelho, velho Eu preciso de HP, velho Tem uma fogueira aqui Vamos ligar ela, mano Beleza, tô com a vida quase cheia Porque eu já tinha outra fogueira, mano Então Eu tive que usar as duas, cara Agora sim Vou começar a sair Só tem eu e mais um cara, mano Temos quatro kills Só quatro kills falida, mano Porque eu não consegui achar mais ninguém Opa, já tô escutando o tiro Opa Mano Eu não tô conseguindo Fazer as minhas construções, velho Tá saindo tudo errado, velho Alguém sabe por que é, mano Vamos tentar ruxar nesse cara Que ele deve tá por aqui Eu não sei se ele já me viu E ele deve tá atirando na minha construção lá, mano Porque ele não sabe que eu vim pras costas dele, velho Deixa eu ver se eu acho ele Eu não tô enxergando ele, mano Deixa eu descer aqui Pra ver se a gente acha Opa, ele deve tá bem aqui embaixo, mano Ah, já achei Meu Deus, cara E aí, guys Meu Deus, cara Coitado, mano O cinzinho é pior que eu, velho Toma esse tiro na cabeça aí Não sabe nem de onde ver Vou dançar aquela dancinha mítica aqui, né, velho Mano, que show, velho Consegui pelo menos mais uma vitória, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o seu like aí pra ajudar no canal Se você chegou aqui de paraquedas, mano Se inscreve no canal Ative a notificação Nós fazemos vídeos de H1Z1 Agora eu tô fazendo Fortnite Pretendo trazer The Forest, mano Então eu vou trazer uma grande variedade de games aí pra vocês, mano Basta você pedir aqui no comentário É nóis, mano Desculpa aí a partida com poucas skills Muito obrigado a todos Valeu É nóis Falou E fui